O dia calmo por causa do feriado pode ter motivado este rapaz a cometer mais um crime. Conhecido no meio policial por praticar vários furtos na cidade, Davidson de Oliveira Batista Benedito, de 24 anos, foi detido após arrombar a casa desta moradora. Ela conta como tudo aconteceu. Cheguei em casa do trabalho e o suspeito estava dentro da minha geladeira com o iogurte na mão e o outro na boca, comendo. Aí eu fui verificar, a minha casa estava toda revirada, a janela quebrada. E por enquanto eu dei falta só de uma máquina fotográfica, porque eu não quis nem ficar procurando não, porque a revolta é muito grande. Porque ele fez barba com o meu prestobarba, usou meu sabonete, deixou o sabonete cheio de cabelo, banhou bagunça no meu banheiro, escovou dente com a escova do meu menino. E é revoltante, né? Quando a polícia militar foi acionada, o suspeito já tinha conseguido fugir. Mas pelas descrições passadas pela vítima, a PM conseguiu localizar o suspeito. Ela disse ao militar que sabia quem era o indivíduo, conhecido como Chibiu. Esse Chibiu é morador do aglomerado Alto São José de Deus, onde a minha equipe atua constantemente. O soldado Godói, via rede rádio, passou a informação para nós e deslocamos imediatamente para locais onde usuários de drogas fazem a prática de uso de drogas. E lá ele estava. Foi dado a ordem de parada para ele e ele tentou evadir. Logramos ele, assim, capturá-lo e efetuar a prisão dele. Ele não foi aprendido nada, mas no momento da abordagem ele realmente confessou que tinha feito o furto, mas já tinha passado o material para outras pessoas. Apesar de ter confessado o crime para os policiais, na delegacia ele mudou a versão e disse ser inocente e que ainda apanhou da polícia. Estou no quintal, certo, senhora? Quando eu saí, a moça falou que eu furtei uma máquina, certo? Não tem máquina nenhuma comigo, entendeu? Fui a bordada da casa abandonada, fui espanjada, aqui ó, aqui é uma tomada que está vindo ali, tomei um bocado de murro, certo, senhora? Um bocado de murro, picudo, entendeu? Aí que, ó, a equipe se ouveu, tem que sair em pulso aqui, ó. Aqui ó, está vindo, certo? Então fala, não tem nada comigo, se fala que eu roubei, não sei o que da moça, não roubei nada, tem nada comigo. A vítima ficou indignada com o caso e teme que o suspeito não fique preso. Revoltante, muito revoltante, né? Que infelizmente não tem como você fazer nada, amanhã ou depois, você topa com ele na rua do meu.